Ô Sávio, você continua ao vivo comigo, a gente volta a falar de notícias policiais, é que aqui em Governador Valadares, pela segunda vez em menos de dez dias, um motorista de aplicativo foi rendido por assaltantes. O caso foi registrado no bairro Vale Pastoril. Sávio, não sei se você se lembra, semana passada nós demos a notícia aqui sobre outro motorista que também foi assaltado. Também foi assaltado, inclusive teve uma reação que ninguém esperava, né, Saulo? Acabou reagindo a esse assalto aí, acabou brigando com os dois criminosos, né, que estavam assaltando ele ali. Felizmente, não houve nenhuma tragédia naquele caso, né? Nesse caso do bairro Vale Pastoril, a polícia militar informou que um motorista de aplicativo de 25 anos de idade estava transitando pelo bairro e ao passar por uma rotatória, ele acabou sendo surpreendido por dois homens que estavam armados com facas. Esses homens abordaram esse motorista e disseram para ele que não pretendiam levar o veículo dele, mas disseram que queriam o celular e também dinheiro que estivesse com esse motorista. O motorista de aplicativo contou que não entregou o celular para os criminosos. Ele disse para eles que o aparelho estaria sendo rastreado. Os dois homens, então, disseram para esse motorista para que ele fizesse um pix para eles, mas ele mostrou a tela do celular com um aplicativo de banco aberto com saldo zerado. Os criminosos, então, decidiram pegar o dinheiro que encontraram com esse motorista dentro do veículo e fugiram em uma bicicleta. Conforme a polícia militar, os dois homens teriam levado mais de 300 reais da vítima. Agora, a PM tenta identificar e localizar os dois assaltantes. O motorista de aplicativo não foi ferido neste assalto. Ele conseguiu acionar a polícia militar logo após o ocorrido. Eu volto com você, Saulo.